Olá, aqui é o Charles e nesse vídeo eu vou te explicar o que é um gargalo industrial. Eu não sei se você conhece o livro do Eliar Rougoudra, A Meta, mas é um livro excelente. Aqui eu já te recomendo se você tem afinidade com a área de produção, se você é profissional da área de produção, se você já é consultor da área de produção ou tem alguma afinidade ou interesse, eu te recomendo ler esse livro. E aqui você vai aprender muito sobre o que são gargalos industriais e vai saber muito também sobre os novos princípios da indústria, os novos princípios da atividade de produção. Eu já vou te antecipar aqui algumas das coisas que esse livro trata, que é exatamente o tema desse vídeo, gargalo industrial. O livro trata essencialmente de produtividade e a produtividade é uma das coisas que mais são afetadas pela ocorrência de gargalos numa fábrica, numa indústria. Para você entender isso, eu vou te dizer aqui o seguinte, um gargalo é um ponto, uma área ou uma máquina dentro da linha de produção, dentro da estrutura da indústria, que impede que todas as outras áreas performem toda a sua capacidade produtiva. Ou seja, ela determina a produção da indústria com base na sua capacidade de produção, ainda que essa capacidade de produção seja menor. É isso que faz dela um gargalo. Então, imagine uma situação assim, em que uma fábrica tem várias máquinas, vários equipamentos dentro do seu processo, e ela está preparada para produzir, ela tem equipamentos para produzir 1.500 peças por dia, digamos, 1.500 peças por dia. Mas uma dessas máquinas, e sendo essa uma máquina que é importante no processo, o processo não anda sem a participação dessa máquina, todas as peças precisam passar por ela, essa máquina especificamente, ela só tem a capacidade para produzir 1.000 peças por dia, a capacidade efetiva dela é de 1.000 peças por dia. Isso significa que a produção da fábrica inteira é de 1.000 peças por dia. Porque embora ela tenha, antes do... na linha de produção, no processo, antes dessa máquina, você tem várias outras máquinas com capacidade de produção superior, no caso 1.500 peças por dia, o fluxo de produção é barrado na hora que chega nessa máquina que só produz 1.000 peças por dia. Então, se você botar as outras que vêm antes dela para produzir com capacidade máxima, elas vão gerar um estoque intermediário, se acumulando antes dessa máquina que produz apenas 1.000 peças por dia. Então, todos os dias você terá ali, acumulados, atrás dessa máquina, antes dela, um estoque de 500 peças todos os dias, um estoque intermediário de 500 peças por dia. Porque você tem toda uma estrutura atrás dela, antes dela, produzindo 1.500 peças por dia, e na hora que essas 1.500 peças chegam para serem processadas por esse equipamento, ele consegue processar apenas 1.000 peças por dia. E aí você começa a acumular todos os dias um estoque intermediário de 500 peças. E isso é péssimo, né? Então, isso é que significa um gargalo. Por outro lado, toda estrutura que você tem depois dessa máquina fica ansiosa. Então, se você está lá preparado para processar 1.500 peças, mas essa máquina processa apenas 1.000, durante um determinado tempo do dia, aquelas outras máquinas, aqueles outros equipamentos, aquela estrutura toda vai ficar ociosa, vai ficar parada, porque não tem peças para serem processadas. Uma vez que o gargalo está impedindo que o fluxo de 1.500 peças siga em frente. Então, essencialmente, um gargalo é isso. E se você quer aprofundar o seu entendimento sobre os prejuízos de produtividade que um gargalo pode gerar para a empresa, inclusive do ponto de vista financeiro, quais são os impactos disso na performance da empresa junto aos seus clientes, você vai encontrar tudo isso aqui nesse livro do Goldar, que chama A Meta. É um livro extraordinário. Se você tem afinidade com a área de produção, e se você se interessa por produtividade, esse é um livro que não pode faltar na sua biblioteca, não falta na minha. E espero que você faça bom proveito e boa leitura do livro do Goldar. Ok? Então, a dica de hoje era essa. Muito obrigado por me assistir. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.